No último vídeo, falámos sobre sistemas macroscópicos. Imaginámos esta situação onde tínhamos este cilindro e este cilindro tinha na parte superior um pistão. Eu chamo isto de um pistão ou um êmbolo. O êmbolo é empurrado para cima pela pressão do gás no recipiente. E no exemplo que tínhamos, o êmbolo é empurrado para baixo por um bloco de pedra, ou seja, por o peso que tem em cima. Por cima de tudo, tínhamos vácuo. Então, há uma força por unidade de área, ou pressão, que está a ser aplicada no êmbolo e que é devida a colisões das partículas do gás no êmbolo. E se este peso não estivesse aqui, e vamos supor que o próprio êmbolo não tem massa, se o peso não estivesse aqui, o êmbolo seria empurrado indefinidamente porque não haveria pressão exterior. No exterior havia vácuo. Mas este peso aplica uma força para baixo nesta mesma área. Então, nós estamos numa situação de equilíbrio com uma certa estabilidade. E representámos isso neste diagrama PV. P de pressão e V de volume. Vou fazer isso a rosa. Este é o nosso estado 1. No último vídeo, fizemos explodir metade deste bloco de pedra. E assim que metade deste bloco explodiu, obviamente que a força aplicada pelo bloco de pedra no pistão desceu imediatamente para metade e o gás empurrou o pistão para cima. Isto aconteceu tão rápido, de repente o gás empurrou para cima o êmbolo. Exatamente quando isso acontece, o gás perto do topo do recipiente vai ter pressão mais baixa. As moléculas que estão aqui embaixo não sabem sequer que eu explodi este bloco ainda. Vai demorar algum tempo. Essencialmente, o gás vai empurrar o êmbolo para cima e depois talvez ele até oscile para baixo e em seguida empurre para cima e oscile um pouco para baixo. Vai levar algum tempo até chegarmos a um outro estado de equilíbrio onde vamos ter uma nova pressão, pressão que será certamente menor e o volume vai ser maior definitivamente. Não vou falar muito sobre isso ainda, mas provavelmente também vamos ter uma temperatura mais baixa. E é este o nosso novo estado. A pressão e o volume do nosso novo macroestado são definidos quando atingimos um novo equilíbrio. Por isso estamos aqui. A minha pergunta no último vídeo foi como é que chegámos aqui? É possível definir um caminho para ir do primeiro estado onde a pressão e o volume estão bem definidos porque o sistema estava em equilíbrio termodinâmico até ao segundo estado? E a resposta foi não. Porque entre este estado e este estado o mundo desabou. Tivemos diferentes temperaturas em diferentes pontos do sistema. Podemos ter tido uma pressão diferente aqui do que a que eu tive aqui. O volume pode ter sido flutuante a cada instante. Então, quando se está fora do equilíbrio e escrevemos isso aqui embaixo, não se consegue definir ou não se pode dizer que estas variáveis macroscópicas estão bem definidas. Portanto, não há caminho que nos diga como chegámos ali. Deixem-me apagar isto. Isto é, como fomos do estado 1 para o estado 2. Podemos simplesmente dizer estávamos em algum tipo de equilíbrio. Então, estávamos no estado 1. Explodimos com metade da pedra. A pressão diminuiu. O volume aumentou. A temperatura provavelmente também diminuiu. Por isso, acabei neste outro estado ao atingir um novo equilíbrio. E isto é tudo muito bonito. Mas não era bom se soubéssemos como é que aconteceu. Se pudéssemos dizer Sabes, até há uma maneira de ir deste ponto a este ponto. E se pudéssemos realizar esta pequena experiência da pedra de uma forma um pouco diferente. De modo que o mundo não desabasse e de modo que em todos os pontos intermédios as variáveis macroscópicas estivessem bem definidas. Então, será que podemos fazer isso? Lembrem-se do que vos disse. As variáveis macroscópicas que caracterizam os macroestados seja a pressão, temperatura, volume e há outras só estão definidas quando estamos em equilíbrio termodinâmico. Isto apenas significa que o sistema chegou a um ponto de estabilidade. Por exemplo, a temperatura é a mesma em todo o sistema. Se não o fosse não devíamos estar a falar sobre temperatura. Se a temperatura aqui é diferente daqui não devia dizer que a temperatura do sistema é X porque é diferente em locais diferentes no sistema. Eu não posso fazer uma afirmação com rigor sobre temperatura o mesmo para a pressão ou o volume porque o volume também é variável. Mas e se executarmos esta mesma experiência de outra forma? O mesmo processo? Deixem-me desenhá-lo novamente. Então, temos o meu cilindro e em vez de começar com uma pedra apenas uma grande pedra vou desenhar este é o meu embo aqui no topo do teto móvel do cilindro temos gás no interior do mesmo e em vez de termos apenas uma grande pedra como a que eu tinha aqui vamos começar com o peso igual ao da pedra mas vamos ter muitas pequenas pedras seixos que se empilham como se fossem a pedra apenas um monte de pedras seixos se calhar até areia são super, super pequenos e em vez de superar metade da areia de uma só vez como fiz com a pedra ali e saltar imediatamente para este estado e atirar este sistema todo para este estado indefinido não equilíbrio em vez de fazer isso deixem-me fazer as coisas de forma muito lenta e muito suavemente. Deixem-me tirar um grão de areia de cada vez. Se tirarmos um grão de areia assim retiramos uma quantidade infinitesimal de peso o que é que vai acontecer? Bem, este êmbolo vai subir um pouco deixem-me desenhar isto é só copiar e colar então tiramos apenas um pequeno pedacinho de areia a força que empurra para baixo vai ser um pouco menor a pressão que empurra para baixo vai ser um pouco menor e assim o meu êmbolo deixem-me ver se consigo desenhar isto ter-se-á movido para cima deixem-me apagar ter-se-á movido para cima numa quantidade muito infinitesimal infinitesimal significa uma quantidade infinitamente pequena ter-se-á movido uma quantidade de tempo infinitamente pequena pelo que o sistema não volta a passar pelo caos da última vez claro que também não movemos até aqui ainda o que fizemos foi passar deste ponto aqui para este ponto que está apenas um pouco mais perto daquele acabámos de remover um pouco de peso como tal a pressão diminuiu um pouco e o volume aumentou um pouco a temperatura provavelmente desceu e a chave aqui a parte importante é que estamos a fazer alterações em incrementos tão pequenos que à medida que o faço o sistema está super perto do equilíbrio aliás está praticamente em equilíbrio fazemos isto de forma suficientemente lenta para que a cada passo possa atingir o equilíbrio quase imediatamente ou está quase em equilíbrio o tempo todo enquanto provocamos as alterações e então fazemos isso outra vez e outra vez e outra vez vou desenhar com menos rigor por uma questão de tempo digamos que movemos outro grãozinho de areia que tem uma massa infinitamente pequena e agora o êmbolo vai para esta posição um pouco mais alta temos lembrem-se um grão de areia a menos aqui em cima do que tinha aqui então o volume de gás aumenta um pouco a pressão diminui um pouco mudamos para este ponto aqui o que estamos a fazer aqui é criar aquilo que se designa por processo quase estático e a razão pela qual é assim chamado deve-se ao facto de ser como o próprio nome indica quase estático está quase em equilíbrio o tempo todo cada vez que se retira um grão de areia estamos a chegar um pouco mais perto e obviamente até mesmo um grão de areia a realidade é se fizéssemos isto na vida real até mesmo um grão de areia provoca estragos no sistema a uma pequena escala este êmbolo vai subir um pouco então deixa-me tirar um grão de areia ainda menor e fazer um pouco mais lento ainda para que esteja sempre em equilíbrio pode imaginar isto como algo teórico se fizermos alterações com grãos de areia infinitamente pequenos e fizermos lento o suficiente desloca-se apenas levemente deste ponto para este ponto mas gosto de pensar nisto teoricamente porque nos permite descrever um caminho porque lembrem-se porque é que estamos a ser tão cuidadosos aqui porque razão estamos a ser tão cuidadosos a garantir que o sistema está em equilíbrio o tempo todo quando se vai daqui para aqui porque o nosso macrostado e as nossas variáveis macroscópicas como pressão volume e temperatura só estão definidas quando se está em equilíbrio então se fizermos este processo muito lentamente em incrementos super pequenos tal permite definir a pressão e o volume e na verdade a temperatura dos macrostados em qualquer instante no tempo então é possível traçar um caminho é realmente possível traçar um caminho para dizer como se vai do estado 1 para o estado 2 neste diagrama PV vocês podem querer comentar mas deixem-me só dar aqui um passo atrás eu sempre considerei isto muito confuso sabem como é temos muitas conversas em foros termodinâmico até mesmo nos livros tem que ser um processo quase estático e eu sempre me perguntei por que razão as pessoas passam por este sofrimento todo de remover grão de areia atrás de grão para descrever este processo e a questão toda é porque se quer estar o mais perto possível do equilíbrio a todo momento para que se conheçam a pressão e o volume o tempo todo na verdade é que no mundo real pode nunca chegar-se a algo que é continuamente definido mas é de facto possível fazerem-se realmente pequenos incrementos de modo que em cada pequeno incremento se está em algum equilíbrio e se ainda não estiver satisfeito com o resultado é possível fazer incrementos ainda menores então podemos considerar que a certa altura existe um ponto limite temos uma sequência contínua de mudanças do sistema o macroestado em que o sistema se encontra está sempre em equilíbrio passa de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio é quase um paradoxo porque por um lado afirmamos que está em equilíbrio a todo momento mas também é evidente que está com variações continuamos a retirar pequenos grãos de areia mas estamos a movê-los lentamente apenas o suficiente para que este movimento louco para cima e para baixo e todo o fluxo e todas as mudanças estranhas de temperatura não aconteçam e assim estão a ver devagar devagar arrasta-se lentamente para cima a razão pela qual estou a usar este exercício é porque é fundamental quando começarmos a falar de termodinâmica e destes diagramas PV e vamos falar sobre motores de Carnot e tudo mais é fundamental que sejam capazes de pelo menos teoricamente descrever o caminho que seguimos neste diagrama PV e tal não seria possível se não assumíssemos que estamos a lidar com um processo quase estático agora há outro termo que vão ouvir em fóruns termodinâmica que para mim foi complicado tive alguma dificuldade em compreender a primeira vez que o ouvi o termo é reversível e estes termos quase estático e reversível são usados alternadamente mas existe uma diferença processos reversíveis são quase estáticos e a maioria dos processos quase estáticos são reversíveis mas há alguns casos especiais que não são a ideia de um processo reversível é algo que ocorre muito lentamente portanto neste exemplo eu tirei um grão de areia e cheguei a um determinado estado mas se eu assumir que não houve atrito quando este êmbolo subiu um pouco no mundo real imaginando que este êmbolo era de metal aos fregar-se contra o cilindro haveria um pouco de atrito gerado e um pouco de energia seria dissipada na forma de calor ou fricção mas num processo reversível estamos a assumir que não existe atrito quando acontece alguma coisa no sistema quando vamos deste estado digamos que este é o estado A e este o estado B portanto este é o estado A este é o estado B quando vamos deste estado para este estado 1 estamos infinitamente próximos do equilíbrio o tempo todo por isso todos os macroestados estão bem definidos e ainda 2 quando passamos de um estado para o outro não há perda ou dissipação de energia portanto são duas características importantes uma delas ser infinitamente próximo do equilíbrio em todos os momentos e a outra não haver perda de energia e a razão pela qual isto importa num processo reversível é porque se quiséssemos se estivéssemos no estado B podemos apenas adicionar outro grão de areia de volta empurrar para baixo este temble infinitamente devagar no incremento infinitamente pequeno e voltar ao estado A é por isso que é chamado de reversível porque podemos chegar a este ponto aqui tirar um pouco de areia e chegar a este ponto aqui mas uma vez que nenhuma energia se perde também se pode adicionar um pouco de areia e voltar a este ponto aqui agora no mundo real não existe algo coisa algo que se comporte como um processo perfeitamente reversível haverá sempre sempre que se faz alguma coisa haverá sempre alguma energia ou calor perdida no processo no mundo real se eu retirasse ou voltasse a colocar a areia de volta perder-se-ia um pouco de energia e provavelmente chegar-se-ia a um ponto ligeiramente diferente mas vocês não precisam de preocupar-se com isto a conclusão importante deste vídeo é que no processo que eu descrevi inicialmente não foi possível definir as variáveis macroscópicas intermédias porque o nosso sistema estava em movimento não estava em equilíbrio se quisermos obter um processo que seja uma sequência de estados intermédios de equilíbrio essencialmente temos que fazer com que este processo decorra de um modo mais lento e por lento significa que iria levar muito tempo uma eternidade por isso só podemos fazer uma aproximação no entanto a areia dá-nos uma ideia do que estamos aqui a falar se o fizermos lentamente com estas partículas de areia infinitamente pequenas então podemos definir o estado em todos os pontos ao longo do processo é por isso que o apelidamos de quase estático porque em qualquer ponto está quase estático quase equilíbrio logo a pressão o volume e a temperatura podem ser definidos e se acrescentarmos a isto a noção de que não perdemos nenhum calor quando vamos numa direção ou noutra podemos até dizer que é reversível porque se retirarmos um pedaço de areia para longe podemos sempre adicionar um pouco de areia novamente agora com isto deixem-me dar-vos um exemplo de um processo quase estático não na verdade vou guardar isso para um futuro vídeo enfim espero que tenham entendido estes dois conceitos que costumam ser confusos e espero que isto tenha clarificado um pouco eu penso demasiado no assunto acho que a primeira vez que li sobre este assunto pensei ok o que é que afinal isto tem de especial é especial porque permite conhecer os macroestados intermédios num processo entre dois estados que nos interessa em saber quando se faz isso como se fosse um processo não quase estático não é possível definir nada entre dois estados não se sabe o que aconteceu